O período do vazio da soja em Minas Gerais começou no último dia 1º e segue até o fim de setembro. Nesse período fica proibido o plantio do grão em todo o estado. A medida é para controlar uma doença que atinja as lavouras. Esse vazio sanitário tem como objetivo principal a prevenção e o controle da ferrugem asiática da soja. O IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária, vai fiscalizar cerca de 700 propriedades em todo o estado. Além da proibição no plantio, nesse vazio também tem que ser exterminadas todas as plantas vivas de safras anteriores. A multa para quem descumprir a determinação é de mais de R$ 4.500. Vai ter uma fiscalização. O IMA tem como objetivo esse ano fiscalizar em torno de 700 produtores. Lavras.tv A sua TV na internet.